Eita velho fuck Falei muito solcitei a negócio da placa né Que achava que seria tão bom ter a placa dos 100 mil inscritos Já faz, faz muito tempo que eu... Aêêêêêèêêâ repeat Mentira! Já foi! Aêêêêêê drastically Consegui os 100 mil inscritos foi em maio Mas para mim é setembro velho Ush Por que eu ainda não solicitei né Não, acho queunu Vou solicitar agora Acho que...não tem problema Eita, meu droga, eu sabia que isso ia acontecer comigo É né, o Tempional de BN10 é complicado Direto atual, não deixo de eu solicitar a placa Complicado, e agora? O que eu faço? Cara, a única solução que eu vejo pra isso é só apagar os vídeos das antigas E eu acho que dá pra fazer os remakes, né, que tem uma galerinha nova que não viu o vídeo das antigas Então, é, faz sentido, acho que eu vou fazer isso, acho que é uma boa ideia Então, que comece a semana do remake E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje trará com vocês como seria se os 10 aliens originais do BN10 clássico fossem Pokémon Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Começando pelo primeiríssimo, ou seja, o Chama, ele seria aí tipo fogo e rocha, não preciso nem explicar ele nem se já é auto-explicativo Mas, como habilidades, ele teria o Blaze, o Flash Fire Por causa que as duas habilidades combinam bastante com ele, né? O Blaze aumenta o poder de fogo e o Flash Fire absorve o fogo Já como uma habilidade rara, né? A Raiden Abiliche, ele teria aí o Desolate Land Que é uma habilidade bastante útil pra ele por causa que evapora a água Isso é útil por causa que como ele leva fogo e rocha, ele leva x4 da água, ele perde pra água Aí você fala, ah, mas o Chama, ele não perde pra água não Realmente, né? Ele pode sobreviver na água, ele tem respiração subaquática Ele pode usar, mesmo que por baixas quantidades, ele pode usar um pouco do fogo dele debaixo da água Então, realmente, ele fica de boa na água O que ele perderia aqui seria pra concursividade, ou seja, pro impacto da água Mas não pra água em si, que ele sabe que ele pode resistir Mas com essa habilidade, ele poderia ser completamente imune à água, já que ele iria evaporar Coisa que ele já fez na série, no episódio de não beber da água Ele, na forma de beber, conseguiu evaporar toda uma água mágica Então, faz bastante sentido ele ter essa habilidade Como os movimentos, ele teria aí o Flamitor, óbvio, né? Tipo, lança chamas, ele faz isso na série Também teremos aí o Power Gen, que seria uma referência ao fato dele ter aquela geocinese limitada, entendeu? Seria referente a isso O Blast Burn, que seria referente a supernova que ele faz, toda aquela explosão, assim, com fogo, né? E também teremos aí o Sunny Day de ensolarado, que ele poderia fazer, né? Tipo, iluminar todo um campo, assim, usando o seu fogo E aí também os status dele, né? Como HP 80, ataque 60, defesa 100, special ataque 120, special defesa 85 e aí, como velocidade, 80 Besta Ele seria, tipo, normal como habilidade Ele teria o Anticipation E veja essa cena aqui que você vai concordar comigo que faz sentido o Beast ter uma habilidade chamada Anticipação E como Raiden Abilish, ele teria o Intimidate, que eu acho que faz sentido, né? Ele ia ser um cachorrão, assim, ele intimida Como movimentos, ele teria primeiramente o Slash, né? Pra ser um Stab aí do tipo normal Também teremos aí o Crunch É uma mordida, o Beast tem um dentão, assim, dá pra ele dar uma mordida braba Também temos o Aero Ace, por mais que seja um movimento do tipo voador Mas isso serviria, assim, pra dar super efetivo em tipo lutador Que tem vantagem quando é o tipo normal E também temos o Roar, que é rugido, o bicho dá rugido Como status, temos aí o HP 90, ataque 95, defesa 90, né? Tem que ser uma defesa boa por causa que uma torre zona caiu em cima dele Ele conseguiu resistindo, ele tem que ter uma defesa boa Uma Special Attack 30, né? Porque ele não é um alien special nem nada Special defesa 60 e a velocidade boa, né? 100 Diamante Galera, eu tenho uma vergonha tão grande do vídeo original Por causa do vídeo original, eu falei que o Diamante é feito de Tadenita E por isso ele seria do tipo metal Mas ele não é feito de Tadenita Meu Deus, eu era muito retardado naquela época Ainda sou, hoje em dia eu sou, mas naquela época eu era mais O Diamante, no BN10, ele é feito de... Ele é feito de Tadenita Tadenita Enfim, brincadeiras à parte, erros à parte, né? Porque é raio humano Agora não corrigir o erro, é burrice E como hoje em dia eu sei que o Diamante é um serviço baseado em silício Eu coloquei para o tipo dele ser o tipo rocha E como habilidade ele teria o Clear Board Que faz sentido com ele, né? Por causa que é corpo brilhante Ele tem aí um corpo que pode brilhar por causa da estrutura corporal dele e tudo mais E também como raio de habilidade teria o Sturge Que faz com que ele não seja derrotado por Hit and Kill Como movimentos ele teria o Diamond Storm Que é tipo um ataque que tem diamante no nome Então já combina com ele também Porque isso poderia ser representado como aqueles projéteis que ele dispara, né? Tipo, ah, Tempestade é diamante, entendeu? Dá para pensar como isso O Sacred Sword, por causa que é espada O diamante pode fazer uma espada assim com a mão dele Ele até se gala por ter aquela espada na zona dele O King Shield Shield é o quê? Escudo Poderia ser o Protétil O King Shield é por causa que King é rei E o diamante ele tem essa imponência toda Ele foi o cara que reviveu os Petro Sapiens e tudo mais Ele tem uma imponência assim, entendeu? Eu acho que King Shield é um movimento que pelo nome Combina bastante com o diamante Também teremos aí o Rock Polish Que eu acredito que o diamante poderia Polícia, limpar ali para aumentar a velocidade dele O HP dele está 80 O ataque está alto, né? Defesa 100 Special Attack 65 O Special Defesa 90, né? Faz ter que o diamante ter uma defesa assim, né? Que é o diamante Faz bastante tanque E como Speed temos 70 Vamos para o meu querido XLR8 Ele seria aí tipo dragão e normal Não metal Como habilidade ele teria o Kick Fit 10 rápidos Então os pés dele são rápidos Ele tem as rodinhas ali E como Hide Ability Teria aí o Speed Boost Para ele nem explicar Porque ele já está na cara E como movimento Teria aí o Dragon Claw Para ser um Stab para ele lá, né? Tipo dragão Extreme Speed Não precisa explicar Thunder Punch Esse aí precisa explicar, né? Por causa que tipo Por que? Movimento elétrico Um soco elétrico Por causa que Nas HQs É mostrado que o XLR8 Ele pode fazer meio que um soco Assim com explosão De eletricidade estática E como essa HQ Data Alienígena XLR8 Ela é Canon Tá ligado? Tipo você pode considerar Esse feito do XLR8 Para o original Então a gente conta aqui Claro As histórias das HQs Normalmente elas não são Canon Mas essa aqui Essa em específico A gente considera assim E Recover Que se recuperar Que é de um pop-up Que o XLR8 Que nasceram Você tem uma propriedade De poder se recuperar Mais rápido Que outras espécies E como os Estados Tem maior HP 100 Ataque 125 Defesa 80 Special Ataque 40 Que não é um Alien Special Um Special Defesa 70 E a velocidade muito alta Lógico Ela é um Alien Velocista Ficou com 200 Massa cinzenta Tipo normal Eu não coloquei Nele tipo psíquico Pelo menos não agora Se é que você me entende Mas eu não queria festa Mas como habilidade Ele teria o Adaptability Que faz sentido com ele Ele se adapta E como o Hidden Ability O Analytic Que ele é um Alien Inteligente Então ele faz análise Como movimentos Teria o Metronome Que o Metronome Ele faz movimentos aleatórios E o Massa cinzenta Ele faz construções Ele pode fazer máquinas E cada máquina que ele faz Pode ter efeitos aleatórios Então combina aí Com o Metronome O Calm Mind Mente calma O Massa cinzenta Poderia deixar sua mente calma Ali e tudo mais O Celebration Por causa que o Massa cinzenta Cara o Massa cinzenta É o Alien Que tem dois cérebros Então ele tem um movimento Cérebro no nome Que combina muito bem com ele Mínimo em mais Por causa que ele é pequenininho E aí você vê que o status dele Tá tudo parecido Tá tudo igual né O HP sessenta Ataque sessenta Tá tudo sessenta Só a Spirit Que tá um pontinho a mais Tá sessenta Por causa que seria rápido Ali por causa do pequeno porte dele Quatro braços Obviamente seria tipo lutador E como sabemos No mundo Pokémon Temos aí o Machamp Que tem fortes semelhanças Com o quatro braços Então várias coisas aqui São semelhanças Ao próprio Machamp Como a habilidade aí No Guard Como o Raiden Ability Temos aí O Steady Fast Que ambas as habilidades Que ele tem aí São referentes A imponência A força do quatro braços Também referente aí Ao Machamp Movimentos Ele teria aí o Mesh Punch Por causa que ele pode dar um golpe rápido Assim faz sentido Com o quatro braços O Close Combat Também faz sentido Por causa que ele pode dar vários golpes Com os quatro braços dele O Sonic Boom Por causa que é uma referência Aquele golpe sônico Que ele faz Bater nas mãos O Buck Up Por causa que aumenta Assim a força O quatro braços é um alien Físico Fortão Assim faz sentido Nos seus status Temos aí o HP 90 Ataque 130 Defesa 80 Special Ataque 65 Special Defesa 85 E Speed 100 Porque ele é um alien rápido Ágil sim Insectoid Ele seria aí tipo inseto Porque ele é um inseto E venenoso Por causa que ele dispara Aquelas gosmas Ali seria referência Ao próprio veneno E como habilidade Teria o Levitation Por causa que ele voa E seria imune aí Aos movimentos Do tipo terrestre Como movimento Seria o Furry Kurt Que é um movimento De cortado Tipo inseto O Slut Bomb É uma própria referência A esse Ele dispara as gosmas O Iron Tail A nossa tão famosa Cauda de ferro Que ele tem ali Uma cauda de farinacidade De ele usar E sair pra cortar Ele já conseguiu cortar O capô de um caminhão E Tox Que é por causa do veneno Ele é um alien tóxico Um alien fedorente E como aí Os status dele Dá uns status Assim bem mediana Mas o insectoide Ele não seria Apenas essa versão Vamos dizer assim Ele também teríamos aí A sua Forma regional Eu não sei De que região Seria esse O insectoide do reboot Comenta aí Se ele seria Um Galarian Form Ou um Alola Form Comenta aí O que você acha Mas como ele é Uma forma regional Ele perderia aí O tipo inseto E ganharia o tipo voador Por causa que o insectoide Do reboot Tem mais cara de voador mesmo E a habilidade dele Também mudaria Seria o Swarm Que é uma habilidade Que busta aí O inseto Como movimento Ele teria aí O X-Sazor É um outro movimento De cortar aí Do tipo inseto Ele manteria aí O Slug de Bombe Ganharia o Aero Ace Para ter um movimento Brabo aí De tipo voador E manteria o Toxic E também os stars Seriam o mesmo O nosso aquático O Hippie Jaws Ele teria aí Tipo água e dark Ele é um alien Com o próprio nome Desaquático E também porque ele É todo monstro Assim combina Com o tipo dark Como habilidade Ele teria o Strong Jaws Que combina Com o próprio nome dele Que eu falei Hippie Jaws O nome dele em inglês E também porque é tipo Mandíbulas Fortes O aquático tem Mandíbulas Fortes Que perfuram aço E como ele tem Movimentos aí De mordida O Crunch E o Fish on Land Então isso aí Seria bustado Por causa da habilidade Combina demais com ele Também teremos o Aquajet Por mais que ele não Disparar água Mas titano na água Ele poderia disparar E tudo mais E também o Rony Claus Por causa que ele tem Garras Daria pra usar assim Esse movimento Também temos aí O status dele Como HP 70 O ataque 120 O ataque bem alto Combina com ele Defesa 70 Special ataque 60 Ele não é um alien special Special defesa também 60 E como Speedy 90 Que ele é bastante errado Assim na água E mais pra nadar E que tal o Ultra T Seria tipo metal Puro mesmo Você poderia até dizer Por causa do vídeo Original Ah e o tipo elétrico Mas ele pode fazer A eletricidade Mas não é o poder Central dele Ele pode fazer A eletricidade Mas ele é fraco A eletricidade É porque o Benete Tem disso O Arlen pode fazer Uma coisa Mas ele é fraco Essa tal coisa Então é meio Controverso Mas o Ultra T É fraco A eletricidade Então colocar isso Só pra ele ser Apenas tipo metal Como habilidade Ele teria o download Que faz bastante sentido Com ele O que ele faz No próprio DNA dele Ele tem implantado Um mapa Uma planta De várias tecnologias E tudo mais E como Heading ability Também combina com ele O adaptability Como o movimento Teria o Steel Beam Que isso faria referência Ao raio do olho Que ele dispara O Mirror Move Faria referência A tecno-snesse Que ele tem Minimize E o Autotomize Seria referente Ao fato dele Poder se moldar Se ele quer fazer Essas coisas Aumentar de tamanho Diminuir Entendeu E também combina Ele ser tipo metal E ser um metal líquido Com o Melton E o Melmetal Ambos são do tipo metal E eles são metal líquido E aí temos o status dele O HP 75 O ataque 65 Não seria tão forte Porque o outro Não é tão forte Como defesa 60 Acho que ele seria Um animais de defesa mesmo Um Special Attack Sim Tem que ser alto 130 Special Defesa Também 90 E a Speedy 80 Vamos supor que ele vai lá E se aprimora numa moto Ele fica mais rápido Por causa da moto Então é isso E agora chegamos ao velho Fantasmático O Fantasmático Ele teria aí duas formas Assim como por exemplo O Giratina Que ele tem duas formas No caso do Fantasmático Teria a forma com capa E a forma sem capa A forma com capa dele Seria apenas tipo Fantasma puro Ele teria como habilidade O Levitate Porque ele pode levitar Não é um poder dele E Dark Aura Como uma raid habilidade Por causa que ele é Dark Por si só Como um movimento Seria o Phantom Force Porque ele é forte E é um fantasma Também temos o Octolock Que é um movimento Que usa tentáculos Um movimento Que quem assiste O Pokémon Jornis O Pokémon que está lançando agora Vê que esse movimento É cabuloso Usado pela Abby Com seu Grampolock Como um fantasma Que tem tentáculos Força Esse movimento Casa com ele Também temos aí O Drain Punch Que seria referente Aquele curto Que ele dá E o Nest Plot Para ele se boostar Que é um movimento Que o usuário Estimula o cérebro Pensando Pensamentos ruins Então isso aumenta Praticamente O Special Attack Como seus status Temos o HP 100 O Attack 130 Porque o Fantasmático É forte Muita gente não sabe Mas o Fantasmático É assim Fortão Dão um socão Lá no Zombo Ele é um 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 Com o Defesa 90 Special Attack 90 Special Defesa 80 E a Velocidade Também 80 Já na sua nova forma De forma alternativa O Fantasmático Sem capa Ele ganharia Um tipo secundário Que seria o Tipo Dark Que seria referencial Quando ele sai da capa Ele fica mais assustador Como movimentos Ele manteria O Phantom Force Mas ele ganharia O Psíquico Porque o Fantasmático O Zizka já demonstrou Esse poder de Blessinese O Mungus Bin O Raio da Escuridão Que ele usa Contra o Frankenstrike Que foi quando ele estava Na escuridão do espaço Então acho que combina Bastante o nome em si Com a premissa do movimento E o Double Team Por causa que o Fantasmático Ele pode se transmutar Na sua vítima E criar vários deles Além de um exército De Fantasmáticos E com os status dele A gente vê que Não muda muito Só aumenta Tipo o ataque aumenta Ele é mais forte A defesa diminui A Special Defesa Também diminui Por que? De fora da capa Ele seria mais forte Por isso que o ataque O Special Attack Aumenta Mas ele seria mais frágil Por causa da luz do sol Ele tirou a capa Ficou frágil A luz do sol E ele só seria fraco Ao tipo fada E isso faz muito sentido Por causa que o tipo fada No mundo do Pokémon Ele representa a luz Isso combina muito Com o fato do Fantasmático Ele ser fraco a luz Aí ele perder Para o tipo fada Cara Ficou genial isso aí É isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dos Pokéries Os 10 clássicos Como se fossem Os Pokéries Se vocês quiserem Deixar muito Muito like Eu faço a parte 2 Com os adicionais Do clássico Então é isso Deixa aquele like Se inscreve no canal Se possível Seja membro Ativa o sininho Falou E tchau 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 Tchau